Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, eu peço desculpa ao som de fundo, mas a gente vai fazer o vídeo que é importante na nossa caixinha, no nosso story da página Bolsa Família e Informações Auxílio Brasil. A gente deixou uma caixinha lá para vocês colocarem as perguntas de vocês e a gente iria tirar essa dúvida ou essas dúvidas que iriam sendo apresentadas ao longo do dia. E muita gente está com dúvida da entrevista, tem muita gente com dúvida no cadastro, documentação. Então o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu sentar, conversar e tentar trazer todas as perguntas da entrevista para vocês, trazer local de atendimento, documentação necessária e falar sobre tudo. Então a gente vai fazer 3 ou 4 vídeos e vamos explicar para vocês tudo sobre o cadastro único e tudo sobre a entrevista que vocês vão fazer. Tem pessoas que já fizeram a entrevista, tem gente que vai fazer pela primeira vez, então tudo isso a gente vai trazer para vocês. Nesse primeiro vídeo a gente vai apresentar para vocês o local de atendimento, a gente vai apresentar para vocês a documentação necessária e o primeiro passo para entrar na entrevista e nos próximos vídeos a gente vai detalhando algumas informações e se vocês tiverem dúvidas deixem nos comentários que a gente vai te responder assim que for possível. Gente, com esses 3 ou esses 4 vídeos vocês vão saber tudo que vocês precisam, tá certo? Tem uma ou outra informação que é interna que a gente não tem esse acesso por a gente não estar trabalhando nesse local que faz os atendimentos, mas a gente vai trazer tudo para vocês e tentar explicar da melhor maneira possível, tá certo? Então gente, local de atendimento. Local de atendimento é o CRAS, local de atendimento é ação social e para aquelas pequenas cidades que não tem isso definido, eles atendem na prefeitura em um local específico. Então, Leandro, quer dizer que eu posso ir no CRAS da minha cidade ou do meu bairro que eles vão fazer esse atendimento? Sim. Importante, não existe cadastro específico para o Auxílio Brasil. Muita gente está caindo em golpes e não cai. O cadastro para o Auxílio Brasil é o CAD único, dependendo das informações e dos critérios é que vocês são direcionados a esse benefício e quem é do Bolsa Família automaticamente vai passar a fazer parte do Auxílio Brasil, tá certo? Importante, documentação. Documentação necessária. CPF, identidade, comprovante de residência, título de eleitor, carteira de trabalho, certidão de nascimento, certidão de casamento para quem é casado e comprovante escolar para quem estuda. Leandro Maroto, tem que levar tudo isso, não só seu, como de quem mora na residência com vocês. É importante vocês entenderem isso. Uma coisa que fique clara, você só vai poder fazer esse cadastro e ser responsável familiar se você for maior de 16 anos. Então, Leandro Maroto, eu tenho 16 anos incompletos. Eu posso fazer o meu cadastro e ser responsável? Não. 16 anos completo. Lá no cadastro, gente, vocês têm que dizer isso aqui. Seu nome completo, onde você mora, endereço, cidade e sítio, vai ter que falar as características da sua casa, da sua residência, identificar cada membro da residência. A escolaridade é importante, porque essa escolaridade é importante, porque eles sabendo onde você estuda, eles vão querer manter a frequência e vocês sabem que é um critério frequência, vacinação, gestante, fazer todo o acompanhamento e as mulheres e adolescentes também ter esse acompanhamento e eles querem saber de vocês, claro, a situação do seu trabalho. Por isso que é importante vocês prestarem atenção. Então, nesse primeiro vídeo, a gente falou a documentação necessária, a gente falou sobre o local de atendimento e as características de todo o cadastro que é importante vocês terem em mente. Gente, o CPF e a identidade, eles vão servir como comprovante, certo? Comprovante, o seu comprovante e o comprovante de identificação. O comprovante de residência é para, se precisar, o agente vai fazer uma vistoria na sua casa e vai comparar tudo o que foi dito. Carteira de trabalho, comprovar se alguém está trabalhando ou não, se está recebendo aquele auxílio. Quando você finaliza o seu trabalho, você pede sua rescisão, enfim, você recebe aquelas parcelas do governo e eles querem saber se vocês estão trabalhando, desempregado ou estão recebendo aquele auxílio. Certidão de nascimento para as crianças que não têm documentação. Certidão de casamento. Para você que diz que é casado e tem que comprovar. E o comprovante escolar, como eu já falei, para eles olharem a escola e verem como está a frequência do seu filho ou de quem estuda, certo? Então, esse foi o primeiro vídeo. A gente ainda vai fazer mais vídeos. É importante vocês verem todos os vídeos completos para vocês terem noção do que acontece no Cade Único e na entrevista. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.